olá beautiful people vou ensinar para vocês agora como vocês podem criar um efeito para ficar no adobe audition toda vez que você precisar vai ter o nome que você escolheu e você então vai ter aquele efeito como referência toda vez que você precisar dele ok ou seja um efeito customizado do seu jeito no adobe audition o seu adobe audition ok então primeiramente aqui eu tenho uma gravação vou tocar para vocês só uma parte para vocês verem como está com coração partido de conheci te enchi de amor sem nem pensar em mim ok vamos supor que eu queira colocar um efeito vamos lá de eco só quero que esse efeito fique do meu jeito com as minhas com as minhas preferências tá eu clico duas vezes tá em cima da gravação aqui eu quero colocar esse efeito aqui ó no final se se quer que tem um eco assim tipo se indo tá então seleciona a parte que eu quero vem efec vou escolher que a opção é com os então de lei efec é com os eco eu quero é feito tipo o join pai 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 que é mais ou menos assim sim 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 mas eu vou customizar percebo que aqui essa aqui é já são as porcentagens tá os números que já são pré-estabelecido pelo pelo programa mas se eu quiser montar um efeito de eco personalizado eu vou primeiramente fazer as mudanças aqui né vamos ver que vou mudar os números sim sim não ainda não faz o que eu quero vamos ver se isso eu quero assim tá e que eu vou fazer eu vou clicar em a data ok perceba que todos os efeitos a altura do adobe audition até essa opção de área ou seja para você adicionar um novo aí vai aparecer uma caixinha de é que está escrito, né? Adicionar present, né? Please, enter the name for a new present. Ou seja, coloque, por favor, o nome dessa nova, né? Do seu novo efeito na sua nova apresentação. Então, vou colocar aqui, ó, Titi. Esse aqui é o meu nome, porque meu nome é Thiago, né? Então, tipo assim, eu vou lembrar, então, que o efeito Titi é o efeito que eu criei. É o efeito do meu jeito. Dou um OK. E logo o efeito Titi tá aqui. Então, quando eu for colocar o Drive Pine, ele volta pro normal, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tinha colocado 100, ele voltou pro 69. Mas só que quando eu coloco no efeito Titi, ó, já mudou as propriedades. Fica do jeito que eu quero. Então, assim, eu personalizei o efeito da minha maneira, a minha maneira. Dou um OK. E aí? Aqui o efeito colocado. Eu sei que vai ficar muito alto aqui, então eu não vou reproduzir. Vou abaixar um pouquinho pra gente conseguir ouvir, beleza? Beleza? É só um exemplo. Assim, eu posso criar vários efeitos customizados no Adobe Audition, porque pra quando eu vou voltar de novo, quiser colocar aquele efeito, aí ficaram me lembrando, gente, qual que era aquele efeito mesmo, né? Como é que eu tinha colocado, o que eu tinha feito e tal. Não! Você salva o seu efeito, né? O seu Preset aí. E pode fazer isso com várias coisas. Exemplo, vem aqui em Effects, Delay Effects. Nós temos, por exemplo, o efeito de estúdio, né? De eco de estúdio, que é o estúdio reverb. Aí, por exemplo, aqui eu tenho o efeito titi, que eu também escolhi a maneira que eu quero que seja. Em que todas as propriedades aqui, eu mudei, eu customizei, né? Pra ficar do jeito que eu quero. Beleza? Assim você pode fazer, né? Só clicar e fazer as mudanças que você deseja aqui. Vem pra cá, daqui vem pra cá, daqui vai pra lá, daqui vem pra cá, do jeito que você quiser. Assim. Depois você vem em Edit. Coloca o seu nome. Se o seu nome for YouTuber. Coloca YouTuber. Dá um OK. Logo aqui vai aparecer, ó, YouTuber. Então, é o seu efeito. Vamos dar uma breve pra ver como é que é esse efeito que eu acabei de fazer aqui, nem sei como é que é. Muito louco, né? E assim você dá um OK e o seu efeito vai pra parte que você tiver selecionado, tá? Então, essa é uma técnica pra você customizar e lembrar das maneiras, propriedades que você quer utilizar na Adobe Addition. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês e beijo, até o próximo. Tchau, fui!